Salve, salve galera! Mais uma vez aqui no canal, hoje eu tô rodando aqui pessoal, Ayrton Senna, venha Ayrton Senna, tá em Sampa, estamos aqui em Sampa, entendeu pessoal? Vamos pra Suzano, eu justamente e o meu amigo Robert aqui, estamos jogando duro aqui, certo? Passando aqui em Sampa, tô sentindo Suzano, vamos cortar na alta aí pessoal, e quero pedir a você pra deixar o seu like, deixar aquele comentário maroto pra nós aí, entendeu? Que estaremos bem e forte aqui respondendo pra vocês aí, viu? É, por gentileza, diga aí onde é que você tá vendo esse vídeo, saí lá da Bahia, venha aqui dar um tour aqui em Sampa, o Robert me chamou aqui pra gente poder fazer um, é, passando aqui no pedágio pessoal, é, me chamou aqui pra fazer uma visita ao amigo dele aqui, pra comer um churras, comer aqui um churrasquinho aqui, os caras vão fazer pra nós, e é isso, pegando aqui na alta, cortando trecho, firme e forte pessoal, certo? Galera, é, quero pedir a vocês que é o seguinte, pra esse canal crescer galera, eu só preciso que vocês deixem like, compartilhem, me ajudem aí por favor, é um grande sonho meu ter um canal monetizado, eu sei que eu não quero viver de YouTube, mas só quero monetizar meu canal, monetizando meu canal, tá de boa, eu vou estar sempre postando videozinhos aí de minhas aventuras, das minhas viagens pra vocês, e é isso galera, entendeu? Peço encarecidamente a vocês aí, pra poder não só assistir o vídeo, e sim, deixar o like, se inscrever galera, se inscrever, porque eu preciso de mil inscritos, certo? Compartilha com os amigos, compartilha aí com a família, dá aquele show de bola aí, viu? E estamos pegando, cortando trecho aqui na BR, na Avenida Ayrton Senna, né? Aqui em Sampa, sentido Suzano, e vamos que vamos galera, assim que chega lá a gente mostra pra vocês aí, entendeu? Tudo de bom que a gente vai ver por lá, beleza? Quero agradecer a todos aí, os inscritos aí, entendeu? Meus amigos aí, o Robert, que tá na porreria comigo aí, entendeu? Aqui em Sampa, e a galera aí ó, é, Luiz Gomes, ele não falou a cidade dele, é, meu amigo Cadu, Carlos Eduardo de Rondônia, entendeu? A galera lá que, minha prima lá, minha inscrita Cida lá, Ana Paula, galera toda lá da Bahia, galera! Então é isso, passando aqui o viaduto, entendeu? Passando o viaduto aqui galera, eu não sei o nome desse viaduto aqui, mas estamos firme e forte aí na correria, beleza? Então, quero agradecer a vocês aí, pela atenção de vocês, e pedir encarecidamente pessoal, pra deixar o like, pra se inscrever no canal, porque não adianta você só ver o vídeo galera, você ver o vídeo, então não vai somar muito pra mim não, claro que vocês vão gostar do vídeo, vai ficar vendo vídeo, vídeo, mais vídeo, mas por favor, inscreva, inscreva no canal, veja o vídeo todo, porque só assim pessoal, eu vou conseguir o meu mérito de poder monetizar o meu canal, beleza? Então vamos que vamos aí, e tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amém. 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 Amém.